Eu queria ser um daqueles grandes cronistas esportivos que existiam no Brasil na década de 50, na década de 40, como Nelson Rodrigues, para saber usar as palavras certas para descrever o Vitor Roque. O que me vem na cabeça é chamar o garoto de absurdo, o que vem na minha cabeça é chamar o garoto de incrível, de impressionante. Talvez esses adjetivos mais modernos, podemos dizer assim, talvez eu já tenha usado todos. E até agora eu acho que eu não encontrei a palavra certa para definir o Vitor Roque. Talvez eu não entenda ainda o real potencial desse garoto. Talvez esse potencial real não tenha ficado claro nem para mim nem para vocês e para ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que pode ser maior do que a gente pensa. Eu acho que o Vitor Roque pode ser bem melhor do que a gente pensa. Estou falando a moral com vocês, eu acho que a gente pode estar falando de um dos grandes talentos da história do futebol brasileiro. Porque assim, com a idade que ele tem, 18 anos, não é normal conseguir mudar rotas de jogo como o Vitor Roque consegue. Não é normal conseguir trazer o jogo para si tão novo quanto o Vitor Roque consegue. Aí você vai falar, ah Tiago, mas é só um jogo de campeonato estadual. O Vitor Roque jogou quantos jogos de campeonato estadual? As duas quartas, as duas semi e agora final. Ou seja, cinco jogos. De 16, o Vitor Roque jogou pouco nesse campeonato. Acho que é até um grande mérito do Atlético conseguir sobreviver a um campeonato sem basicamente 75, 80%. Um dos seus principais jogadores e talvez hoje o jogador mais decisivo. Eu acho que a gente precisa começar a conversar sobre isso. O Vitor Roque é o jogador mais decisivo do Atlético. Desculpa Terence, mas nessa reta final, quando apertou, a gente viu pouco do Terence e a gente viu muito do Roque. Mas eu queria fazer essa retrospectiva com vocês desses cinco jogos. Desde que ele voltou da seleção, sendo um dos principais destaques do futebol sul-americano sub-20. Então, eu acho que só isso já é um detalhe que a gente precisa trocar ideia, mas vamos lá. Contra o São José, em seu primeiro jogo lá em São José dos Pinhais, ele fez o gol. Contra o São José, na abaixada, dois gols e uma assistência e ainda construiu horrores. Contra o Maringá, cria basicamente a jogada dos dois gols. Dá uma assistência para o Alex e cria ali toda a jogada do gol do Eric. No jogo da volta contra o Maringá, aí vocês podem me ajudar, que minha memória não está boa, não estou lembrando nem quanto foi o jogo. E para terminar, agora, contra o Cascavel, o Vitor Roque, ele entra e diz assim, ah, Thiago, mas ele só bateu um pênalti. Só bateu um pênalti? Você viu o que o Vitor Roque fez aos 55 minutos de uma final? Como é que você vai falar só? Você acha que quantos garotos teriam a frieza? Quantos jogadores teriam a frieza? Independente de idade, irmão, independente de idade. Quantos jogadores teriam a frieza do Vitor Roque para fazer o que ele fez, para entregar o que ele entregou? Como é que vai ser só um pênalti? E detalhe, a jogada que gerou o escanteio do pênalti é uma jogada absurda do Vitor Roque, onde ele vai fazendo fila. Então, assim, você estar presente nos momentos mais importantes do jogo, eu acho que fala muito sobre você como jogador de futebol. Eu acho que conta muito. E eu acho que isso em todos os esportes, na real. Existem grandes jogadores de fase, de grupos, e existem grandes jogadores de decisão. O Vitor Roque, ele consegue ser os dois. Isso é o que mais me impressiona. O Vitor Roque, ele consegue ser os dois. E isso que me dá mais confiança. Porque a gente parte agora para outro momento da temporada, extremamente equilibrado. A gente parte agora para outro momento da temporada, extremamente apertado ali entre a semelhança das equipes. O Atlético tem detalhes que ele é melhor do que alguns times do Campeonato Brasileiro, detalhes que ele é pior. Mas eu fiz um vídeo ano passado, que eu lembro muito bem, que foi falando sobre Atlético e Palmeiras no Allianz Parque, inclusive no jogo que eu estava lá. E eu virei e falei o seguinte, a única coisa que o Palmeiras não tem, e o Atlético tem, é o Vitor Roque. É o talento do Vitor Roque. Que é a capacidade de decidir do Vitor Roque. Porque o Vitor Roque, ele ainda tem isso muito forte, né? A capacidade de decidir. Me vem na cabeça, por exemplo, o Ângelo do Santos. Durante muito tempo foi considerado o jogador dessa geração mais talentoso. O Ângelo não é um cara decisivo. É um cara extremamente talentoso e precisa ser lapidado. E naturalmente, quando amadurecer, será decisivo. O Vitor Roque, ele consegue juntar a capacidade de decidir junto ao talento. E isso é muito, 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 muito impressionante. E isso chama muito, muito, muito atenção. E antes do jogo, tava rolando uma polêmica muito séria em relação a... Pabllo titular? Ah não, o Vitor Roque tem que ser titular. E eu olho. Mais uma vez, a estratégia da comissão técnica deu certo, né? Mais uma vez, o Vitor Roque, ele... É... Entrou no segundo tempo e desequilibrou. Mais uma vez, o Vitor Roque entrou contra uma zaga cansada e fez a diferença em pró do Atlético. Eu acho que isso mostra um cenário estratégico muito interessante. Eu não jogo pôquer. Nunca joguei pôquer na vida. Mas falam que vocês têm que... Assim, o que eu já ouvi falar do pôquer fala que se tem que guardar a carta certa pro momento certo. E eu acho que o Vitor Roque, ele é aquela jogada de pôquer que quando botam o all-in, você bota na mesa, você ganha de... Tudo de todo mundo, assim. Eu acho que o Vitor Roque, ele é... Ele é nosso... Nossa principal jogada no pôquer, sabe? Eu acho que o Vitor Roque, ele é... Ele é essa carta, assim, que... É... Faz o jogo ser nosso. O Atlético abaixa ali o seu Vitor Roque e naturalmente a vitória vem. Porque eu acho que é isso também. É muito natural que as coisas aconteçam pro Vitor Roque. Até agora a gente não vê a forçação de barra do eixo, a gente não vê nada. A gente só vê o talento do garoto em campo, um talento impressionante, um talento que chama muito a atenção. E é um talento... Que é importante a gente falar. Não é aquele talento Neymar, não é aquele talento Ângelo, não é aquele talento que a gente olha e a gente vê muita habilidade, muito drible, muito um contra um. Tem habilidade, tem drible, tem um contra um, mas tem muita capacidade de competir, tem muita capacidade de explosão, tem muita capacidade física, tem muita capacidade de finalizar, tem muita capacidade de decidir. O Roque, ele... Eu não tô falando do melhor ou pior, mas das revelações recentes nesse estilo, nessa característica no futebol brasileiro, ele me lembra muito o Jesus. E o Jesus foi o cara de um título brasileiro pro Palmeiras, né? Enquanto tava aqui, depois de muito tempo, se eu não me engano, o Palmeiras não ganhava desde a década de 90. E graças ao Dudu, graças ao Roger Guedes, graças ao Moisés, mas também graças ao Jesus, acaba sendo campeão. Então, assim, eu vejo alguma semelhança. Se o Vitor Roque quiser ir pro Arsenal no final da temporada brasileira, eu não me incomodaria. Porque acho que a gente vai precisar muito do Vitor Roque, né? Veio uma disputa de libertadores aqui dificílima. Eu espero do fundo do coração que o Paulo Turra não invente e tanto na Libertadores quanto na grande decisão do Campeonato Paranense o Vitor Roque seja titular, o Vitor Roque seja essa peça que o Atlético possa contar realmente. E, véio, que bom que a gente tem o Vitor Roque. No final das contas, eu consigo agradecer. Falar que bom que a gente tem um jogador tão bom, que bom que a gente tem um jogador tão talentoso, que bom que a gente tem um jogador tão diferente. Acho que esse é meu único sentimento quando eu lembro que o Vitor Roque joga pelo Atlético. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.